Canal na pressão, o primeiro canal de música no YouTube de São Miguel do Guamá. Super Pop é tudo o que você precisa ouvir. Olá Elson. Olá família Pop! Que mais uma vez hoje aqui no África, superlota de ponta a ponta com certeza, iremos vivenciar altas emoções no sozão que vocês consagraram, claro, o som do Águia de Fogo! Super Pop! 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 Oh! 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 Super Pop! Apresenta DJ Elison. Oh! Publicou em seu blog que ia sempre me amar, no MSN, meu nome e o seu. Me segui no Twitter, tem onde mais acessar, no curte distê, ciúmes do que ler. Não lembrei dizer que era pra valer, que meu coração pertencia a você. Solta a voz e canta! Nosso lance é virtual, desse de internet, sem contato pessoal. Não é nada sério, não se apegue tanto assim. Eu só quero um amor, se for pele a pele. Me pegue, me abraça e me dê calor. Me liga e diz quem tá me amar, não aguento mais tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz, não aguento mais tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz, não aguento mais tanta solidão. Só quem tá solteiro vai cantar bem alto! Vai! Tá bonito, família pop! Tchau! 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 Eu quero escutar bem forte O grito de vocês, mas bem alto mesmo Vocês podem tocar mais alto que o super pop Bem forte, tá legal? Vamos lá, vamos Um, dois, três, já É assim que a gente dá valor! Só quem já bebeu todas aí, bota a mãozinha pra cima Quem é que tá bebendo cerveja de um real aí, bota a mãozinha pra cima É bacana, né, gente? Poderia ter muitas e muitas festas como essa Mas eu tenho certeza que essa é a segunda de muitas que virão Já rolou uma, essa é a segunda Virão outras festas desse mesmo título Com certeza pra galera tomar todas Sem briegar, na paz, hein? Sem briga, na paz Quem é da paz aí, bota a mãozinha pra cima Joga o sinal da paz aí, ó Pode fazer assim, ó Paz, 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 paz É o que todo mundo precisa, né, gente? O mundo precisa de paz Mas Não custa nada a gente beber uma pra ficar doidão, né, bicho? Ela tá bebadoida Ela tá bebadoida Ela tá bebadoida Tá o quê? Ela tá bebadoida Ela tá bebadoida Ela tá bebadoida Manda cheiro verde Aí, Pimentinha, bora beber todas Ela tá bebadoida Ela tá bebadoida Ela tá bebadoida Ela tá bebadoida Tá bebado? Tá doida? Ela tá bebadoida Ela tá bebadoida Ela tá bebadoida Tá bebado? Tá doida? Obrigado todas as equipes hoje que estão presentes com a gente Valeu mesmo Um beijo no coração de todos Ela chegou Ela é um perigo Só sai na mesa Os fãs clubes As equipes Ela chegou Obrigado É um perigo Só sai na mesa quando ela sai com nitro Começa na cerveja Bebe a noite inteira Mistura tudo Sobe em cima da mesa Começa na cerveja Bebe a noite inteira Mistura tudo Sobe em cima da mesa Ela tá bebadoida Ela tá bebadoida Ela tá bebadoida Tá bebado? Tá doida Ela tá bebadoida Toma a equipe Shark também presente com a gente Um abraço Ela tá bebadoida Meu amigo Mário tá no berço hoje, né? Tudo de bom Valeu, Darlene! Manda cheiro verdinho Meu amigo Pimentinha também hoje tá no berço Alô, Pimentinha É uma semana toda de festa Pode gritar Nossa GDP já presente por aqui com a gente Desde cedo, né? E a piscina, né? E a piscina ainda? Ela tá bebadoida Obrigado Toda a galera do quarteto Pop lá de Quaraci Galera da Lacoste também Comunidade CSA Superfogo As gatas Superfogo também As camicas Tá doida? E de pouquinho em pouquinho a gente vai abraçando todo mundo Bora! Vamos lá, família! Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô galera da XP O ar do teu corpo me deixa louca, louca por você Você sabe que eu preciso de você aqui comigo Me fazendo feliz No teu sorriso eu viajo, eu deliro O teu beijo me acende Você sabe que eu preciso, então fica comigo Preciso amar você E essa! Manda cheiro verde Onde o super pop toca Vou te contar, hein? Onde o super tá tocando, a galera diz o quê? O bicho tá pegando a noite festa, cê tá esperando o quê? Vamos pra lá O que que tem lá, hein? Sou um badalação, cerveja bem gelada Vem fazer Alô, primo rico, um abraço pra você, valeu! É um pancadão Aumenta o som aí que o super pop tá tocando pra você Pode tocar Os moleque doido, também do estéreo Arrasta, povão Arrasta, povão Sarária, valeu! Com a águia pra galera enlouquecer Pode tocar Equipe Folha, presente com a gente Pode tocar E a noite é só festa Pode tocar Arrasta, povão Eu quero voar com a águia pra galera enlouquecer Super pânico também na área Valeu mesmo, Aluleu E o Alexi também tá com a gente Valeu, valeu! Capri, capri, capri Bota a mão na cabeça que vai começar! Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixão 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 E você, nego? Alô, galera, presta atenção Reboleixão, nova sensação Pode crer Menina e menina no bico de fome Que vai começar O Thiago Pagodeiro Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixão O Reboleixão O Reboleixão Olha que cão com a gente aqui! Aqui! O Reboleixão O Reboleixão O Reboleixão O Reboleixão Reboleixão O Reboleixão é bom bom Reboleixão é bom 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 Reboleixão é bom bom Se você fizer fica melhor Reboleixão é bom bom Reboleixão é bom 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 Reboleixão é bom bom Se você fizer fica melhor Bota a mão na cabeça que vai começar O Reboleixão 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 E a galera do SQN Também presente com a gente Um abraço carinhoso Do DJ Alisson pra vocês Pode crer Do DJ Alisson O som do sucesso Bota a mão na cabeça que vai começar O Rebolation O Rebolation O Rebolation O Rebolation O Rebolation Para o Marquinho da Vila Um abraço a equipe Furacão também no meio Alô minha galera Presta atenção Rebolation nova sensação Menina e menina Não fica de fora Que vai começar o batidão O tringador Dois meninos de mar Mulheres na frente Bota a mão na cabeça que vai começar E a GDF com a gente também Rebolation O 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 Rebolation Alô amor Preciso te encontrar Aonde você está Olha amor Que é a GDF com a gente 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 O Rebolation Eu queria que você entendesse, sou menina confusa, maluca, apaixonada, deitar por você Mas não sei o que fazer, não sei o que fazer O nosso amor tá tão difícil, por favor me entenda, tenha paciência Eu só liguei pra te falar, quero te encontrar, marque a mão no cara Nossa super fortaleza aqui, presente com a gente, valeu de montão O novo conceito em melody, que é sucesso DJ Betinho Isabelense E é só jogar a mãozinha pra cima, e vamo tremer, vamo tremer Treme, 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 solta o gritinho Põe a mãozinha pra cima e grita Não para, não para, não para Não para, não para, não para Não para, não para, não para Segura que o chão não pode parar A R K K K Uma e outra Super pressão também com a gente aqui Aqui No solo Banda cheio verde Passa o serrote Mas esse cara é um perigo Fala demais, diz que é seu amigo Se liga rapaz Mas esse cara é um perigo Fala demais, diz que é seu amigo Se liga rapaz Quando esse cara aparecer Bota ele pra correr, passa o serrote Reco, 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 hot Passa o serrote Reco, 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 hot Nossa equipe Fantasminha também presente com a gente Valeu Aqui na nossa direita O nosso amigo Alas e o Lovavá também aqui com a gente Valeu de montões Mas não quer pagar Fica esperando pra poder ir embora E carona descolar Quando esse cara aparecer Bota ele pra correr, passa o serrote Reco, 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 hot Passa o serrote Reco, 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 hot Passa o serrote Reco, 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 hot Passa o serrote Olha o Jamaica Suviué ali, ó Valeu, Meg Suviué também Banda Cheiro Verde Passa o serrote Reco, 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 hot Passa o serrote Reco, 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 hot Passa o serrote Reco, 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 hot Mas esse cara é um perigo Fala demais Isso aqui é seu amigo Se liga rapaz Esse cara é um perigo Fala demais Isso aqui é seu amigo Se liga rapaz Quando esse cara aparecer E bota ele pra correr Passa o serrote Reco, 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 hot Passa o serrote Recorreco, recorreco, rote, fácil, ferrote Recorreco, recorreco, rote, você pode viver de verdade Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Porque para pra refletir se o meu reflexo é você Aprendi numa sua vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora não vou aguentar Se o sé que eu tive, fosse não vou parar de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que te falou que pra tá junto Pense em mim, eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo, pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Manda, M5 Uma pancada de sucesso Manda, M5 Manda, M5 Manda, M5 A situação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante, eu não quero Por favor, não diga-me Que não dá mais chorando Estou Apaixonado por você Vem me explicar ao coração E tu te faz E tu te pede Como dizer o que sentir E poder seguir Como fingir Que você ainda se importa Que você sempre estará Junto a mim Socorro Aonde estás Não sei aonde ir Desorientado Confundido Busco por você Pois sou o único Que vive a pensar em ti E este coração Que insiste em amar você Ele mente E está claro Que não quer que vá Este coração Jamais vai poder aceitar Ele sente falta Do carinho E do calor E me curva Por levar essa dor Manda 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 Segura mais outra Vamos lá Família Grande amigo César Aqui Alô César Toda a família Tubarão Um abraço carinhoso Dos diários Para vocês Pode grer E olha as musas ali Pode grer Quero voar até E a super matriarca ali Que bacana Ô meu menino Só você pode Hoje a noite Me levar pro super pop Agora eu vou fazer O S com você Me enrascando No teu corpo Pra valer Dona Michele Beijo pra você Viu minha linda Eu consigo Sempre com aquela felicidade No rosto Com um sorriso Que bacana Vem amor Muito bom Até a lua Pode ser Vem meu águia Sobrevoar Fazer o S Metralhar Vem amor Que eu vou te dar Teus segredos Deslindar Doutor Leão Presente com a gente Alô doutor Grande amigo HD O velho guarda da GDP E o seu irmãozinho Gladiador Fabio Fop Alô Fop Cadê o neto hein Quero voar Quero voar até a lua com você Vem degustar do meu corpinho Pode ser O meu menino Só você pode Hoje a noite Me levar pro super pop Agora eu vou fazer O S com você Me enrascando No teu corpo Pra valer Se eu tô olhando Pro DJ Edison Tá com ciúme Do DJ Juninho Pop Amigo de Milson Está aqui presente com a gente Alô de Milson Você é a primeira damba Né, amorinho? É a lua Pode crer Eu na verdade Já estava com saudade Da sua presença No ar de fogo Valeu! Vem amor Que eu vou te dar E as sinceras Também presente com a gente Sou gatinha Pop Eu sou Quero ser dona Do seu amor Oh, oh, oh Super Lagos Valeu, brother Pode crer Você Até a lua Pode ser Vem meu águia Sobrevoar Fazer o S Metralhar Vem amor Que eu vou te dar Teus segredos Desvindar Sou gatinha Pop Eu sou Quero ser dona Do seu amor Os irmãos Elison e Juninho Elison e Juninho Fazendo a sua festa Muito Firme Forte Do jeito Que a família gosta E quem tá salteiro aí Joga o manzinha pra cima Só quem tá salteiro Joga o manzinha pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Só quem é sincero Depois tu veste aí Vamos nessa meu águia Vamos lá Juninho Agora Tudo bem maninho Mais um pouquinho comprovado Que nós estamos de volta A nossa cidade Que tão ama O Águia de Fogo Super Pop E a gente quer agradecer Com muito carinho A todos vocês Elison fala sério É muito bom a gente chegar no show E ver essa família feliz Fazendo S Casa cheia Né maninho E a gente devia um sábado Pra família pop Em Belém do Pará E esse sábado finalmente chegou Depois Do ano de 2009 De sucesso A gente volta Com toda a força Né Elison Verdade Juninho É pra galera assistir Olha só como é que tá O nosso África De ponta a ponta Lotadinho E vamos nessa sacudir Dá uma subidinha aí Juninho Vamos lá Vamos lá Vamos subindo Você que manda maninho Deixa eu logo sinalizar Aqui nos céus De Belém do Pará Que o Águia tá na área Maninho Vamos lá Maninho Prepara aí Atenção Pra virar maninho Um, dois, três Beija Opa Arrebenta Juninho Arrebenta Juninho Mete som Só deixa o som rolar Cheese Pode ser assim ó Quero ver vocês A galera canta Quer ver Elison? Você jurou que ia Tá tão bem de mim Puxa uma aí Que a galera vai junto Você me disse um dia Nosso amor não vai ter fim Faz, faz, faz Faz, faz, faz Faz o S De saúde De simplicidade De sucesso De super pop Tá bonito Gol Descultiu agora um pouquinho Lúdia e Alisson Dá-lhe Marinho Com o seu blog Que eu sempre me amar No MSN Meu nome e o seu Me segui no Twitter Onde mais acessar No curte de ser Ciúmes do que ler Não lembro dizer Que era pra valer Que meu coração Pertence a você Nosso lance é virtual Descinde internet Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue tanto assim Só quero amor Se for pele a pele Me pegue, me abraça E me der Céssio Mara Sua primeira dama Da equipe do Barão Valeu Andressa Obrigado hein Uau pra você Flávio Pop E o Igor Naldinho Paulo Toda a equipe de Estilobro Já no curtir No circuito do blog Publicou em seu blog Que eu sempre me amar Ei BBG Ei negão Ei Toninho Marquinho Digital Fala Marquinho O curso de Estilobro Arrebenta Zunini Metson Dizer que era pra valer Que meu coração Pertence a você Nosso lance é virtual Descinde internet Sem contato pessoal Não é nada sério Não se apegue tanto assim Pessoal da equipe Folha Um mau exemplo pra caramba Vocês subiram aí Vamos descer na boa Mas vocês são considerados Pela gente pra caramba Tá Elson Beleza Beleza A gente queria pedir A Demar Tota Seja lá quem for Que mande a segurança Aqui pra frente Do Águia de fogo Super pop Pra que a galera Possa ficar mais tranquila Aqui né Meu amigo Boca Boquão na equipe Furacão Valeu Portanto A gente queria Que a equipe de segurança Ficasse aqui na frente Por gentileza Pra que nós pudéssemos Inclusive Passar os toques Pra vocês De algum eventual problema Que possa acontecer Aí no meio Ei maninho E a galera que estiver Sentindo assim Apertadinho aqui Que tá lotado De ponta a ponta Hoje o África Tem espaço aí dentro Viu gente A galera tá Mandando o pagodão Nosso tom Já tá lá dentro Tem DJ aqui Tocando na boate Tem festa pra todo lado E o Águia de fogo Aqui pra família pop Eu sei que a galera Gosta de dar Do lado do Águia de fogo Obrigado né Obrigado Vamos nessa E pra galera Que gosta do pop Alô Netos Alô Zezinho É pra vocês também Opa Banda Cheiro Fertil Meu amigão Búfalo Negro O programa do Búfalo Um abraço Dos irmãos Hélice Juri Semana chega A noite é um convite Toda a galera Se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas E o cabelo Passa o perfeito Bora na batida Mãe vai O cheiro do super pop Tá tocando E a festa tá lotada Vou te procurar Quero ouvir vocês Vai Quero voar com o Águia Todo mundo vai E E Subiu Com o Águia Vou voar E Subiu Com o Águia Vou voar Valeu Zigue Valeu Superforte Valeu 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 Minha Superforte É o Águia É o Águia Parabéns inclusive Pra Silvana E o Fernandinho Um ano de união E mais um ano De Superforte Vem de semana Chega a noite É um convite Toda a galera Se reúne Vai pro pop Eu me arrumo Faço as unhas E o cabelo Passa o perfume Pra você sentir meu cheiro O Superpop Tá tocando E a festa Tá lotada Vou te procurar Com você Vou dançar Quero voar Quero voar com o Águia E subiu Com o Águia Vou voar E subiu Com o Águia Vou voar E subiu Com o Águia Vou voar É o Águia É o Águia É o Águia É o Águia Vou voar Vou voar Vou voar Com o Águia É o Águia É o Águia É o Águia Vou voar Vou voar Me chama Me chama de My love My love My love Me chama de Meu bem Meu bem Meu bem Me chama de My love My love Chama de cachorro, já estou ficando louco Sou o cara, sou metido a gostosão E a galera, me conhece por doidão e na batida E o nosso amigo Ingo Valente da equipe é nós Olha o Ville ali, com a primeira dama Me chama de cachorro, já estou ficando louco Vamos lá, família! Por onde ando, escuto falar de você Não vejo a hora de poder te conhecer Vigo pras amigas pra saber por onde estás Meu, a Guerra de Fogo, estou indo te encontrar Ô, 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 ô O Caquinho e o Felipe Foi do S, foi do S, a guerra de fogo super pop Vem com o Chiro Epic O abraço das verkitzinhas, a emagêndia, a Sc 13, Swellen, Marcelo, Pati, o Monte, Renato e a Cassia Foi do S, foi do S, a guerra de fogo super pop Marcelinho, maquiarrão da equipe XB Sábado, dia 6 de março, na Metrópole O evento que já virou tradição pra família pop Aniversário do DJ Alison E você faz parte desse sucesso Por onde ando, escuto, fala de você Não vejo a hora de poder te conhecer Ligo pras amigas pra saber por onde estás Meu agué de fogo, estou indo te encontrar Oh, 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 oh A nossa curtição com o Gé de Brás, Tirando a Anil Comandando a nossa esquerda aqui Já viu me mentir? Já viu, já era beleza? E a minha Rosalina também, da Prefeitura de Belém Dia 28 de março, Elison, vai agendando aí O aniversário do nosso tradicional Ver o Peso É o Domingão, hein? E de presente pra Belém do Pará Super Pop O Águia do Ver o Peso, Marinho, dia 28 Valeu